Um robô movido a energia solar, um nanossatélite e simulador de voos de uma aeronave de caça. Novidades no espaço da Força Aérea Brasileira, a 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Um robô de 2 metros de altura, feito a partir de peças de equipamentos eletrônicos que iriam para o lixo. O nome dele, Recicloide. Sou movido a energia solar. Minha carga está baixa. Preciso recarregar minhas energias. Deixo uma mensagem. O robô se locomove a partir da energia captada por placas solares e está exposto no estande da aeronáutica na feira montada em Brasília para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É um assunto que está hoje bem em evidência, principalmente com a falta da água, a poluição, as novas leis ambientais que estão entrando em regime e principalmente o lixo tecnológico que está em todos os lugares. Então, ele na verdade não teve muita dificuldade de chamar a atenção e está sendo um interlocutor para que conseguimos passar essa informação para as pessoas e despertar nelas a importância da conservação do meio ambiente. Isso, para mim, é como se estivesse ajudando não só as crianças, que elas se divertem muito, mas também como planeta reciclando as coisas velhas ou os lixos também. Bem divertido. Em outro ponto do estande, o público conhece o nanossatélite, que está sendo desenvolvido pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. O aparelho pesa 8 quilos e deve entrar em órbita no segundo semestre do ano que vem. O objetivo nosso é testar quatro experimentos. Um experimento voltado para monitoramento de clima, junto com o INPE. É um segundo experimento de GPS, né, para pegar pontos de localização do satélite durante a órbita. Um terceiro para medir a deformação do campo magnético da Terra. E um quarto, um experimento com uma câmera. E que tal pilotar o novo avião de caça da aeronáutica? A tecnologia chega no Brasil em 2018, mas o simulador já dá uma ideia do que é pilotar uma das aeronaves mais modernas do mundo. E agora é a minha vez. Vamos trocar? Se eu fico com o microfone, eu pego o capacete. Os 36 caças Gripe NG estão sendo fabricados na Suécia, mas parte da tecnologia está sendo desenvolvida no Brasil. Esse simulador, ele representa para a criança e para o adolescente algo muito grande. Por quê? Todos nós temos interesse em voar, né, interesse pela aviação. E quando a criança, adolescente, senta no cockpit, coloca a mão no manche, começa a manobrar a aeronave, o interesse pela força aérea fica muito grande por eles. A experiência estimulou alguns adolescentes a voarem cada vez mais alto. Foi um pouco difícil manusear o manche, tanto que eu caí duas vezes. Mas esse experimento é muito interessante, sim, para saber mais sobre aeronáuticos, caças, muito bom. O voo foi muito tranquilo e eu gostei muito também. Deu para dar um loop, deu para dar umas voltas bem divertidas. Eu gostei... não foi tão difícil quando já estava no ar e o avião já estava estabilizado.